A arbitragem no Brasil tem uma história de sucesso. Nesse mundo pós-moderno, na atualidade, determinados tipos de contrato, eles efetivamente demandam mesmo uma expertise própria, uma maneira de se julgar com um conhecimento mais denso de causa. E hoje, então, o Brasil tem uma posição de muito destaque. O que a nossa comissão de juristas fez, apresentando um anteprojeto que acabou vingando na lei, foi justamente avançar nessa obra com segurança. Sem dúvida nenhuma que a perspectiva de uma maior ampliação do acesso à justiça, fórmulas extrajudiciais de solução de controvérsia, elas carregam, essas formas, uma racionalidade maior para a atividade da justiça estatal. E na medida que se amplia essas fórmulas para atingir a arbitragem, tem tipos de demandas que antes não atingia, a mediação extrajudicial, a mediação judicial, é evidente que, de maneira indireta, se carrega uma perspectiva melhor para esse grande volume de causas da judição. Não é uma única fórmula que vai resolver isso, nem há uma varinha mágica para resolver os 100 milhões de novas demandas que tramitam hoje no judiciário. Mas, seguramente, uma perspectiva de melhor solucionar o problema da avalanche de novas demandas para o judiciário. A arbitragem é um mundo muito interessante, ela não serve para desafogar o judiciário, isso é uma falácia, na verdade. Se você imaginar que o Brasil tem 100 milhões de processos judiciais, conforme uma recente pesquisa do CNJ. Para cada processo judicial é preciso, no mínimo, duas pessoas. Então, você tem 200 milhões de pessoas envolvidas. Ou seja, todo mundo tem um processo judicial. A arbitragem não vai servir para eliminar tudo isso. Possivelmente, a mediação irá diminuir muito esse número, e eu torço bastante por isso. Mas a arbitragem para casos específicos, envolvendo direitos específicos, a necessidade de um procedimento mais rápido, ou de que a pessoa decidir ter um conhecimento específico, ela sim, ela traz a paz social, ela traz o conforto de que os problemas existem, mais precisam e serão resolvidos. Eu acho, como sempre defendi, a arbitragem não é a salvadora da pátria, o judiciário continua e sempre continuará com o seu papel, com a sua função primordial, constitucional no Estado Democrático. Mas, evidentemente, todos nós sabemos da sobrecarga de trabalho no judiciário, do grande volume de processos, da incansável recorribilidade das decisões. E acredito que, com o novo Código de Processo Civil, ainda que criticado em alguns aspectos, eu acho que, no geral, vem a contribuir, sim, para a diminuição do congestionamento de processos no judiciário. E, obviamente, em parceria com o próprio Instituto da Arbitragem, que cada vez se torna mais conhecido, mais aplicado por todos os empresários, no mundo empresarial em geral. Legenda Adriana Zanotto